Falamos também da Copa do Brasil, até porque ontem à noite teve só um joguinho, mas foi jogo importante que definiu o último classificado para as oitavas de final da competição e passeou o zebra, hein gente? Um time da Série C eliminou um time de Série A. O Fortaleza enfrentou em casa o América Mineiro e os donos da casa abriram o placar com o Lima. Na sequência ampliaram a conta com o Daniel Sobralense. O Fortaleza fez, ainda pintou 3x0 com o Anselmo, só depois disso que o América Mineiro descontou num golaço de falta, inclusive, do Danilo Barcelos, bela cobrança. Só que aí o Correia definiu o placar e definiu a conta classificação do Fortaleza 4x1, Fortaleza classificado para as oitavas de final, América Mineira eliminado. Na próxima fase, a fase oitavas de final no caso, os clubes que disputaram a Libertadores da América desse ano entram direto na disputa. E o sorteio para definição dos jogos vai ser na próxima terça-feira. Só uma configuração interessante que a gente tem. A gente tem os clubes que entram direto da Libertadores, 6 clubes da Série A. E nesse momento da competição, oitavas de final, a gente tem mais clubes da Série C do Brasileiro na disputa, ainda vivos na briga pelo título, do que clubes da Série B. Estou falando do Botafogo do Paraíba, do Juventude de Caxias do Sul e, bom, estou me esquecendo o outro. E o Fortaleza que a gente acabou de mostrar, 3 clubes da Série C, o único da Série B que continua vivo é o Vasco da Gama. E o Fortaleza que a gente acabou de mostrar, 3 clubes da Série C, o único 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 da Série C.